Muitas pessoas sentem que tem algo que não está 100% com a energia dela, tem alguma coisa invadindo, contaminando, ou que a própria energia da casa não está bem. E aquela energia vem influenciando na vida, nos negócios, nas relações. E isso atrapalha muito até o nosso sono e a nossa saúde. Se nós fôssemos limpar a nossa casa, do ponto de vista físico, o que a gente usa? Materiais de limpeza, equipamentos específicos, está bem. Mas e para limpar a energia da casa? O que a gente vai usar e como tem que fazer? Eu sou Nancy Trivelato e venho pesquisando há mais de 30 anos sobre as energias sutis à nossa volta, nossos chakras e nossa sensibilidade para a psíquica, mediúnica e como nós às vezes temos interferências no nosso campo. Se você quer aprender a fazer essa limpeza e desenvolver essa força energética do seu campo, da sua aura, dos seus chakras, eu tenho uma boa notícia porque eu estou dando um curso gratuito sobre isso. São sete passos que você precisa realizar para fazer a limpeza verdadeira da energia da sua casa. Quer aprender? Não custa nada. Veja o link que está aí na descrição e você vai participar desse curso e de toda a primeira fase de um programa que eu dou, que chama-se Campo de Força Multidimensional. clica lá, não perde a oportunidade.